Música 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 Namaskar, gostou, memo queixe, você tem que estar em verso-fereiro. Eu acho que você vai estar muito bom. Música e um dos patro aço e um dos patro aço e um dos patro se aprender É só toca este vídeo pra compartilhar Primeiro, você já deve respeita um somente Ele vai usado com a somente e a somente de ter cisteria Então vamos ver, eu vou falar aqui, Se, Sharm ou Maddja saptak do primeiro Se, Sharm ou Maddja saptak do primeiro Se, 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 Sures Da, Pa, Ma, Garisa 3 e 3 e E, em manddja saptak do primeiro Nosso que nos vamos dará O que nos será que nos será Este é ele também será Porque comal é apenas 1 é Da Essa é a primeira É que sape a essa é eu já estou a fazer isso e eu vou fazer isso é muito fácil você pode entender antes de você contar oh tere pújano o bhamma o bhamma o ele é o da esta aí é Tere Pujanico Bagwan Banaaman Mandir Alishan Aura Antra Arr Kisnei Jani Teremaaya Kisnei Bheyd Tihara Apuaya Deus me lembro, você pode saber como você conhece? Deus me lembro, a caravanha, se transformar umốito em si, se tornar um vídeo para a Pinar. Eu me lembro, eu lembro, quando eu fui uma frase de uma vez em dia, então eu lembro de mim, não é um antrê. Então, se você tem um antrê, ou seja, um antrê, ou seja, um antrê, então, por favor, meu WhatsApp número é 966-0159589 e você tem um pôr-se para você ter um foto que você tem um WhatsApp. Então, eu vou ouvir. Então, eu vou ouvir. Aum! 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 Amém, Amém, Amém. 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 o cara eu 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 É isso aí e compartilhe com os amigos e amigas muito gostoso e amigas muito gostoso e amigas muito gostoso